E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E dessa vez falar que se você tem algum abono salarial, algum valor para poder receber do governo, você pode utilizar o Caixa Trabalhador. Então, estou com o aplicativo do Caixa Trabalhador, então quando eu clico em abrir, ele cai nessa tela. E se você não fez nenhum cadastro ainda, você vai precisar realizar um cadastro simples para poder conseguir entrar e visualizar alguns dados seus. Ele vai te perguntar alguns dados em relação ao seu trabalho, para você poder cadastrar aqui corretamente e conseguir logar no aplicativo. Então, quando eu clico em acessar, ele vai pedir o meu login. Então, vai pedir para informar o meu CPF e continuar os próximos passos aqui, o CPF, a senha e tudo mais. Mas se você não tem cadastro ainda, basta você clicar aqui abaixo e clicar em cadastre-se. Então, nesse local, eles vão pedir seu CPF, vai pedir outros itens e tudo mais. São seis passos para você fazer, só você seguir, colocar aí tudo certinho, que você vai conseguir logar. Então, aqui nesse passo, só vou colocar meu CPF e a minha senha e já vou logar. Pronto! Ao logar aqui na minha conta, já aparecem alguns itens que eu posso olhar. Tanto INSS, seguro desemprego, abono salarial. Então, aqui nesse local, você tem o controle aí para saber em relação a esses assuntos. Então, se você tem algum abono para receber. Se você quiser saber um pouco mais, basta clicar no local. Eles vão mostrar aqui, agendado crédito em conta, ano 2021, aqui nesse caso. E eles colocaram aqui, ano base 2021 e quando será o crédito, que aqui no caso seria o PIS. Então, no meu caso, eu tenho o PIS para poder receber aí no dia 15 do 2. Eles colocam, inclusive, em qual agência que eu vou receber. Eu sei que esse aqui é do Caixa Tem. Então, eles vão colocar o crédito diretamente ali no Caixa Tem. E depois eu preciso verificar se realmente eu recebi esse valor no dia 15 do 2. Então, eles colocam, seu abono salarial no valor de 1.302 está agendado para ser creditado na agência 3880, conta tal, no dia 15 do 2 de 2023. Aguarde. Então, só aguardar que eu vou ter que olhar no aplicativo e ver se está tudo certo. Se você não recebeu, se não tem nenhuma mensagem ainda, talvez possa ser bem cedo ainda. Então, vamos ver aqui em informações. Aqui em informações, quando eu clico, já aparece o calendário do abono salarial. Então, se você tem o PIS para receber, nesse local vai mostrar qual é a data que você vai receber. Então, vamos imaginar que você nasceu em outubro. Você vai receber em 15 do 6. Então, nessa pequena tabela, você sabe que se você nasceu em determinado mês, você vai receber mediante ao que está anotado aqui. Então, se você não quer olhar nem nada, pode olhar direto nessa tabela aqui na tela, que você sabe exatamente qual dia que cairá o pagamento para você. Normalmente, eles pagam em contas. Se você tem uma conta do Caixa Tem, eles colocam esse dinheiro para você nessa conta do Caixa Tem. Antigamente, tinha que pegar o cartãozinho e ir lá. Mas, lembrando que esse valor é mediante aí, se você trabalhou aí no ano anterior. Então, se você trabalhou somente um mês, por exemplo, você vai receber R$108,50. Se você trabalhou dois meses, R$217. Então, assim por diante. Vai ser essa divisão aí a cada mês. Vai ser proporcional aos meses que você trabalhou. Então, se você trabalhou o ano inteiro, você vai receber R$1.302. Então, a cada mês que ficar faltando ou que você não trabalhou naquele mês, diminui aí R$108,50. Então, R$108,50 a cada mês. O bom de olhar nesse aplicativo é que você já descobre se tem algo programado para cair na sua conta. Se tem algum pagamento programado para você receber ou diretamente aí no Caixa Eletrônico ou mesmo que caia na sua conta aí do Caixa Tem ou alguma conta que você tem aí da Caixa. Então, pessoal, essa era a dica que eu queria trazer aqui para vocês. Poderem olhar, poder utilizar aí o Caixa Trabalhador para poder olhar esse tipo de opção e verificar aí como que está o andamento do seu PIS. Então, espero que você tenha gostado. Valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!